Pronutri é uma tecnologia desenvolvida em 1984 pelas autoridades espaciais russas que tinha o objetivo de obter um sistema de diagnóstico e controle médico dos astronautas em missões de longa duração. É um exame de intolerâncias alimentares que permite planear eficazmente um plano alimentar indicando os alimentos que devem ser evitados e os que devem ser ingeridos com mais frequência ou moderadamente. A intolerância alimentar é uma reação de sensibilidade não alérgica a alguns alimentos ou a substâncias presentes num grupo de alimentos. É uma reação negativa, tardia e muito frequente em determinados alimentos resultante da ausência de enzimas específicas responsáveis pela digestão desses alimentos. O Pronutri indica-lhe, entre os alimentos ingeridos, quais os causadores de reações secundárias de forma a reestruturar a sua dieta. Cada alimento tem a sua própria frequência e o Pronutri avalia a frequência energética e vibracional de cerca de 550 alimentos através de um sistema de biorresonância. É um processo não invasivo que utiliza uma sonda que vai enviar um estímulo ao cérebro usando os meridianos de acupuntura. A resposta é processada e filtrada pelo sistema nervoso central, transmitindo respostas através de imagens gráficas. A duração é de cerca de 40 minutos e o resultado final é obtido através de um gráfico de barras muito fácil de entender. Os alimentos com resultados ilustrados a verde correspondem a uma alta tolerância e os ilustrados a vermelho são aqueles em que somos realmente intolerantes.